No encontro com o vice-presidente Michel Temer em Brasília nesta quarta-feira o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temísto Clis Sampaio tratou sobre a BR-222 e ainda sobre a interiorização da Universidade Federal do Piauí Mas quando o assunto nesta reunião foi política, um assunto chama a atenção o convite que foi feito ao senador Mano Ferre para compor o PMDB, para mudar de partido O vice-presidente fez esse convite, formalizou esse convite? Fez, o vice-presidente do Brasil fez o convite ao senador Mano Ferre e ao ex-senador João Vicente Claudino O Mano, no meu entender, o coração dele hoje já bate PMDB Mas ninguém sai de um partido sozinho O Mano tem que se articular com João Vicente, com outras lideranças E o vice-presidente do Brasil fez esse convite, estava nessa reunião O presidente do Estado do PMDB, o Marcelo Castro O Henrique Pires, deputado Temer em Brasília e o senador Mano Ferre O Henrique Pires, deputado Temer em Brasília e o senador Mano Ferreira